Neymar é um dos jogadores mais valorizados do mundo e isso já há várias temporadas. Mas qual é o salário desse jogador fora da média? Você acha que ele ganha mais ou menos que o Messi, por exemplo? Pessoal, um pedido aqui antes. Deixe o seu like, se inscreva no canal para ajudar nesse projeto que está apenas começando ainda, mas que em breve, com o apoio de vocês, vai ficar gigante. Se inscreve aí! O jornal esportivo francês, o L'Equipe, ainda com aquela indignação por mais uma eliminação do Paris Saint-Germain na Champions, acabou divulgando os principais salários dos jogadores que atuam no campeonato francês. Para a gente ter uma ideia, o volante Gerson, que foi contratado pelo Olympique de Marseille, recebe 300 mil euros por mês. Pela cotação de hoje, isso representa 1 milhão e 600 mil reais por mês. Mas o brasileiro não está nem no top 30. O salário de Lucas Paquetá, por exemplo, é ainda menor, 250 mil euros. 1 milhão e 350 mil reais por mês. No top 5 da lista estão Verratti e o brasileiro Marquinhos, com vencimentos de 1 milhão e 200 mil euros. 6 milhões e meio de reais todo mês. Que beleza, hein? Mbappé é o terceiro jogador mais bem pago na França. Por mês, ele recebe algo em torno de 12 milhões de reais. 2 milhões e 200 mil euros. Agora, a medalha de ouro e de prata. Na segunda posição está Messi. Isso mesmo. O argentino trocou o Barça pelo PSG para ganhar simplesmente 3 milhões e 370 mil euros por mês. 18 milhões e 200 mil reais. Uau, hein? Mas, espera aí. O Neymar ganha ainda mais que isso? Sim, galera. O menino Ney, ou tiozão Ney já, né? Ganha a bagatela de 22 milhões de reais por mês. Cara, 22 milhões. São 4 milhões e 80 mil euros todo mês caindo na conta do moleque. Responde aí. Você também ia ficar meio perdido, assim, com vontade de largar tudo, viver de renda? Deixe aí o seu comentário. Um abraço, galera. E a gente volta a qualquer momento com mais um vídeo aqui no seu canal. Seleção do Mundo. E a gente volta a qualquer momento com mais um vídeo aqui no seu canal.